A gente vai mudar de assunto e quem esteve com o Fernando Young há duas semanas, me disse agora, a nossa querida Isabela Camargo. Boa tarde. Boa tarde, Olga. Estou tão feliz de estar aqui. Eu também. Gratidão, gratidão. Muito obrigada. Doutor, que eu tenho que ler o nome. Igor Kzobni. Super prazer, Olga. Obrigada. Ele é psiquiatra, minha querida jornalista. Você esteve com ela, né, só pra gente fechar essa parte. Há duas semanas, curiosamente, eu e a Carla Secato, nós estávamos no restaurante e nós tivemos até muita vontade de falar com ela, mas aí, aquele papo que não para, não para, não para, mas ela esteve, assim, muito perto de nós e a minha vontade realmente de dizer, poxa, o seu trabalho é fantástico, né? Realmente, como você falou, vai deixar uma memória muito positiva pra todos nós. Vai, muito, muito. Isabela, nós convidamos a Isabela Camargo, essa jornalista linda, competente, o doutor Igor, psiquiatra, pra nós falarmos da síndrome de burnout. De repente, a gente começou a falar mais sobre esse assunto. Isabela veio a público, disse eu sofri, sofre ainda com isso? É porque o burnout não tem cura, ele tem tratamento, mas como o meu burnout já faz um ano, então eu estou totalmente recuperada, tenho a medicação, como várias pessoas tomam seus medicamentos diários, não é? Então eu estou ótima agora. Sim, tive a síndrome de burnout, ou seja, o diagnóstico, porque você vai acumulando algo por tantos anos, tantos sintomas, que você só vai ter o diagnóstico de burnout quando alguém, no caso um psiquiatra, né, uma pessoa que saiba realmente identificar aquilo, vai dizer, olha, desse jeito não dá mais. É, é, as pessoas, muita gente tem e não sabe, doutor Igor. A maioria, na verdade, tem e não sabe. Porque é um acúmulo de sintomas e situações que a pessoa vai vivendo e quando ela se percebe, na maioria dos casos, infelizmente, já está dentro de um colapso, né, Issa? Eu costumo dizer, Olga, que só tem burnout quem ama o que faz. É excesso de trabalho? Seria isso? Está muito intimamente relacionado ao excesso de trabalho. Depressão? Duas coisas. Só tem burnout quem ama o que faz. Por quê? Porque a pessoa, ela gosta tanto daquilo que ela faz e ela faz tanto que ela esquece de si mesmo. Se entrega total. Então, o burnout é a ausência de si mesmo. Isso, e aí ela perde a referência do limite e a ficar resolvendo situações diversas no trabalho e sem uma palavrinha mágica que a gente não está sabendo usar. O não. Ah. O não é a nossa referência. Eu tenho uma dificuldade de dizer não, minha filha. Total, total. Quem não tem, né, o não, ele está muito relacionado à nossa referência de limite. Eu sei o meu limite, a Issa sabe o dela, você sabe o seu. Se a gente não estabelece isso socialmente, a gente perde o parâmetro. É. Eu tenho falado sobre isso, inclusive, nas palestras. Como encontrar limite no mundo sem limites. E como é que a gente encontra, Isabela? É fazer uma mudança de comportamento. Claro que informação não muda comportamento de uma hora para outra. Você vai ter que realmente pensar se aquilo faz sentido para você. Agora, o não, por exemplo, como o doutor está falando, ele nos é colocado na infância como uma coisa negativa. Mas o não também é muito positivo. Você fala não para alguém, é sim para você. Certo? Agora, outra coisa que eu acho muito importante a gente aproveitar o seu público que está nos acompanhando. Só tem burnout quem ama o que faz. Mas, ao mesmo tempo, vai acontecer uma coisa. Sabe aquela história do copo d'água que cai um pingo e aí transborda? Um momento de muita infelicidade e aí o corpo vai dizer, pera, desse jeito não dá mais. Então, só tem burnout quem ama o que faz. E segundo, aconteceu alguma coisa que deixou ela completamente triste, desvalorizada. E aí o corpo fala, desse jeito não dá mais. Olha, eu estou aqui recebendo muitas mensagens de fãs seus. Opa, um beijo. Que bom rever Isabela, para mim é a melhor jornalista. Oh, meu Deus do céu. Beijos. Que lindo o carinho aqui. Se você quiser se manifestar também, pode mandar aqui que a gente aproveita até a vinda do doutor Igor aqui para responder alguma pergunta. E as pessoas também estão te perguntando o seguinte, está fora da TV? Por enquanto sim. Está longe de tudo? Por enquanto sim. É curioso quando algumas pessoas me perguntam, Isabela, onde você está? E aí eu digo, eu estou livre. Eu estou livre para vir aqui. Eu estou livre para ir onde me chamam. E justamente por enquanto, para poder transmitir essa mensagem de saúde da mente. O bem-estar da mente. Até porque por muitos anos, Olga, a gente ouve falar coisas tão equivocadas sobre pessoas que têm algumas patologias relacionadas à saúde mental. Então, estou aqui como jornalista pesquisando muito assunto. Tem duas mil pessoas em contato comigo, contando as suas histórias. Agora, curioso é que em maio, a Organização Mundial da Saúde incluiu finalmente a síndrome de burnout dentro do ambiente profissional. Até maio, o diagnóstico era muito abstrato. Sabe? Inclusive as próprias empresas. Como é recente isso, né? O termo, sim. O termo é recente. A gente estava conversando, né, Isa, lá atrás. O termo é bem recente, mas o que a gente está vivendo muito é a possibilidade de falar mais sobre o tema. Esse mesmo fenômeno ganhou em outras décadas, em outros momentos, outros nomes. Por exemplo? Por exemplo, como estafa, como cansaço, né? E já era. O que é burnout? Burnout é um... Eu acho que a forma mais simples de a gente falar para as pessoas é um colapso. É o nome de um médico ou de uma pessoa? Não, burnout é um termo em inglês, onde a pessoa se queima, ela está queimando, ela está para explodir. Sim. Ela está em ponto de explosão. Isso, explosão, do ponto de vista psíquico, emocional e físico também. Então, essas três unidades, elas entram em colapso. As pessoas estão perguntando também se tem profissões mais suscetíveis ao burnout. Especialmente aquelas que não podem errar. Por exemplo, em 1980, uma médica americana chamada Christina Maslack, ela lançou um livro chamado The Cost of Caring, que é o custo de cuidar. Então, naquela época, eram médicos, enfermeiros, policiais e professores. Hoje, você inclui pilotos de avião, jornalistas e todas aquelas pessoas que não podem cometer um erro, porque vão influenciar a vida de muitas. Jornalista não pode cometer erro. Não, sai um meme na hora, né? Não sai. Se a gente gagueja, sai um meme na hora. Então, pessoas que não podem errar de jeito nenhum, ou seja, estão sob pressão constante, têm mais risco de desenvolver burnout. Outra coisa que eu já cruzei aí de informações. A nossa crise social e econômica, ela provoca uma insegurança na pessoa e ela tem mais dificuldade de dizer não. Então, por exemplo, hoje também falo nas empresas, existe a armadilha da competência. Olga, parabéns, você fez um excelente trabalho, então agora eu vou te dar mais um trabalho. E aí, para você dar conta desse trabalho, você vai ter que abrir mão de alguma coisa. E geralmente vai ser suas horas de sono, a sua alimentação, o seu lazer, porque hoje as empresas não remuneram algumas delas, tá gente? Claro que tem exceção com retorno financeiro ou emocional. Retribuem com mais trabalho e aí a pessoa se sente valorizada e ela não vai conseguir dizer não, doutor, sabe por quê? Porque ela vai ter medo de perder o emprego. Sim. Porque tem 13 milhões de desempregados e as pessoas têm responsabilidades financeiras. Então, é muito melhor você pensar uma maneira de quando esse chefe seu te dá um trabalho extra e dizer, chefe, obrigada, eu sei que você confia em mim, você tá me dando mais um trabalho, só que se eu fizer isso, eu posso ter uma consequência e aí você não vai me ter mais. E você perguntou sobre o burnout, outro dia eu achei tão curioso, porque burnout é uma palavra inglesa, burn significa queimar e out significa fora. Olha que curioso, então quando você tem o diagnóstico da síndrome de burnout, significa saia fora. Fora. Olha que curioso. Você já tá queimando. Já tá queimando. Não é bonito isso? É, bem significativo. O Leandro tá dizendo o seguinte, tem tratamento? Se sim, quanto tempo dura? A vida inteira? Não, não é a vida inteira, mas assim, é o manejo da vida da pessoa. Então, a gente tava conversando, por exemplo, a maioria dos pacientes, as pessoas que passam por esse problema, voltam a exercer a mesma função antes? Muitos sim. Outros não. Outros não. Você vai voltar com certeza. É verdade que você teve um branco num ao vivo? Sim. Você esqueceu o que ia dizer? É, na verdade é o seguinte, quando eu tive o diagnóstico do burnout, eu fazia muitos jornais e falava de improviso em todos eles, tá? Então, quando você tem algum branco no improviso, o que que acontece? É péssimo, é um horror. Mas ninguém sabe o que você vai falar na sequência? Ninguém percebe. Neste caso específico, né? Antes desse apagão maior, eu tive micro apagões que ninguém percebeu. Mas, neste dia específico, que foi dia 14 de agosto de 2018, ou seja, faz um ano, eu esqueci a capital do meu estado. E aí o apresentador que tava comigo, maravilhosamente, me disse, Curitiba. Te salvou. Me salvou, só que naquele momento eu pensei, tem alguma coisa muito errada, porque eu não sabia onde eu estava, quem eu era, o que eu tava fazendo. Dali eu fui ao psiquiatra direto, e aí ele me diz, a Bela, você tá com síndrome de burnout. É curioso as pessoas perguntarem sobre o tratamento, e eu só quero complementar o doutor pelo seguinte, estou com dúvida se eu tenho burnout ou não, primeiro é um psicólogo. E aí se você precisar de remédio, porque não é, né, em todos os casos, aí o psicólogo vai encaminhar pra um psiquiatra. Encaminhar pra um psiquiatra. Tem cura o burnout? Não. Assim como diabetes. Tem controle. Você tem, exatamente. Tem controle, tem manejo, tem mudança de escolhas, né, saber escolher o que é que... Cada momento da vida é uma fase diferente, e a gente precisa estar adaptado naquele momento. Então, por exemplo, a Isa já esteve super conectada naquela rotina que ela exercia antes. Passou o momento, aquilo não fazia mais sentido algum pra ela. E aí ela precisou parar um pouco, né, o tal do freio, pra falar, gente, o que eu vou fazer da minha vida de agora em diante. Porque aquilo não faz mais sentido pra mim. A Adriana aqui, ela tá dizendo o seguinte, trabalho com vendas, realmente amo o que faço. Isso. E tenho síndrome também. Claro, bato minhas metas, me pedem sempre mais, imagina a área de venda. Só que eu descobri a doença quando me deu branco. Pronto. Pronto, é aquilo que você acabou de falar. Na verdade, o burnout, gente, é um freio, não é o fim. Eu tô aqui pra provar isso. Aliás, eu tenho investido as minhas horas justamente pra explicar e pra prevenir isso dentro das empresas ou pra quem me procura pelas redes sociais. E quando você tem o diagnóstico precoce, ou seja, quando você não ignora os sinais que o seu corpo tá te dando, você vai procurar ajuda mais cedo. Como todas as outras patologias, gente. As pessoas, algumas me encontram e elas acham que aquilo é contagioso e tudo mais. Eu falo, não. É uma patologia como qualquer outra. Então, muitas pessoas me perguntam, mas você tá bem? Aí eu falo, você vai dizer. Vamos ver se vai cair algum parafuso. E é claro que não. Então, é como toda patologia. Agora, vai ser importante você diagnosticar cedo. O que seria pior que um burnout, Olga? Um AVC, um infarto ou caroche. O que é caroche? Caroche é morte súbita por excesso de trabalho, que no Japão, o governo já paga indenização pra vítimas de caroche desde a década de 80. Então, ah, o que eu tava te falando da OMS, né? Antes da Organização Mundial da Saúde ter incluído a síndrome de burnout no ambiente profissional, eu tinha que gastar meia hora só pras pessoas entenderem que não é frescura, que não é mimimi, que não é frasquisa. E aí, depois que a OMS incluiu o burnout no CID, que vai sair agora na próxima publicação, em 2021, minha vida mudou. E mesmo assim, ainda tem pessoas que falam, isso é falta de tanque pra lavar roupa. Ah, sempre tem, né? Tem que lhe dar um monte de preconceito. Tem, tem umas bobagens. Aqui tem uma pessoa falando que já durante 15 anos ela tem, né, esse problema e tal, percebeu que era síndrome, e hoje ela diz que tem sequelas, não diz que sequelas. Que sequelas ficam? Olha, uma questão assim, dificuldade da pessoa ter memória, então pode ter um prejuízo cognitivo. Pode. Porque aquele cérebro, porque aquele cérebro, aquela pessoa ficou por muitos anos sendo consumida de forma negativa. Então, com prejuízo das horas de sono, prejuízo ali sem estabelecer uma mínima atividade física. Então, isso pode gerar uma dificuldade, por exemplo, de se conectar de novo do ponto de vista social. Pessoas que perdem o prazer, ficam apáticas, chama despersonalização. Eu tô observando aqui, as pessoas se manifestando, exaustão, estresse, esgotamento físico. Essa pessoa diz o seguinte, quando o chefe percebe que os trabalhadores têm esses sintomas, somente concede férias. É, normalmente as pessoas saem de férias e não tratam. E aí as consequências são piores. Parabéns por você explicar, minha querida, é o Pedro. É o Pedro que tá mandando esse recado pra gente. Ele é lá de Minas Gerais. Gratidão, Pedro. É bom, porque você, Isabela, a partir do momento, hoje você se transformou numa palestrante sobre o assunto. Também. Quantas pessoas você tá ajudando, né? Vindo aqui hoje, quantas pessoas você tá dizendo, ajudando a dizer, vai pro médico, você tá precisando ir pro psiquiatra. Na verdade, você está precisando não só psiquiatra, mas psicólogo, mas antes de tudo. Você está precisando olhar pra você, você está precisando ouvir o que o seu corpo está dizendo, porque senão ele vai parar, num branco ou numa outra situação. Sequela, por exemplo, eu não dirijo mais. Por quê? Não. Não dirijo mais. Por quê? A condição de apenas dirigir, eu não consigo. Porque meu cérebro tá tão acostumado em dirigir e ver mensagem e ficar pensando. Então, assim, eu não consigo mais fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu fiz isso por muito tempo. Hoje eu não consigo mais. Agora, Olga, eu quero aproveitar ainda o tempo que nós temos pra dizer o seguinte. Nem tudo é burnout, gente. Um cansaço de final de semana, uma exaustão mensal, não é burnout. Inclusive, eu tenho recebido muitos pedidos de empresas me dizendo, Isabela, vem aqui na minha empresa, porque agora todo mundo tem burnout. Não. Um cansaço eventual, pra quem tá fazendo um cursinho, pra quem tá estudando, aquilo é um estresse momentâneo. No meu caso, e eu falo isso em negrito, grifado, caixa alta, foram muitos anos na madrugada, então meu corpo se adaptou até um determinado momento. Além de acumular funções. Então, o meu burnout teve um caminho. Tem pessoas que me procuram e que dizem que começaram a acumular sintomas durante 10 anos. 4 anos. Então, você não tem uma regra para ter um tempo médio pra adquirir o burnout e nem para o tratamento dele. Porque cada pessoa é uma pessoa. Cada pessoa é uma pessoa. Existe uma idade que a pessoa é mais propensa? Em qualquer idade, sexo, não importa? Qualquer idade. Qualquer idade. A gente pode ter desde pessoas mais no nível da adolescência até a terceira idade. Só que o adulto jovem, pra frente, é que são os mais acometidos. Quem está acumulando funções? Até pela sobrecarga de acúmulo de funções. É a casa, é a família, é o trabalho, são os amigos, é o curso novo que ele quer fazer. A gente também não quer ficar para trás em nenhum momento. A gente quer sempre aumentar a nossa bagagem de repertório, a nossa bagagem de informações. A gente quer sempre aprender. Jovens podem ter. Por estresse de pressão com relação a estudos, a faculdade, não, isso não. Na verdade, é aquilo, desculpa, doutor. Um estresse eventual por alguém que está estudando não é burnout. Não é burnout, isso a gente não considera. Porque burnout é só dentro do ambiente profissional. Agora, é muito importante a gente dizer o seguinte, Olga e doutor e quem está nos assistindo, não tem vilão e não tem vítima nessa história. Porque senão a gente fala de uma maneira que só a empresa é a responsável por aquele burnout. Dois fatores. Existe uma carga que vem da empresa e existe uma responsabilidade também do funcionário. Então não tem vítima e não tem vilão. Porque senão também a Isabela se tornou uma inimiga. Não, pelo contrário. Eu quero que as pessoas olhem para si, entendam se aquele contexto está fazendo sentido, aquele contexto profissional e não esqueçam que a vida é um sopro. A gente acabou de ver um caso, né? Da Fernanda Young. Isso. Então a vida é um sopro. Você não precisa parar com uma doença. Você pode parar voluntariamente para fazer uma pausa e reavaliar se aquilo que você está fazendo faz sentido. Aliás, esse é o tema do livro que eu estou terminando essa semana. Quando é que sai esse livro? Olha, eu termino essa semana, vai depender da editora. Que eu comecei em 2016, Olga. Só que eu comecei em 2016 para mostrar o que está acontecendo com o nosso tempo, esse tempo de tecnologia, excesso de acessos. Depois de 150 pessoas que eu entrevistei, o papai do céu me deu a síndrome de burnout para que eu realmente soubesse falar sobre isso. Agora o livro vai ficar mais completo ainda. Olha só que interessante aqui o que essa pessoa está escrevendo. Eu era a parte... Essa, não. Essa era a parte mais triste. Vou ler o texto dela. Já me disseram que eu precisava ir à igreja e procurar Deus. Aí eu digo, povo sem sensibilidade. Isabela Camargo, obrigada por cada explicação. Eu precisei dizer no trabalho, olha, a repórter Isabela Camargo está passando a mesma coisa que eu, para que as pessoas entendessem e se importassem por isso. Arrepiei. Forte isso, né? Uma personalidade, uma pessoa respeitadíssima, conhecida. Quantas pessoas estão ajudando nesse momento, né, doutora? Sim, e usando esse momento agora para a gente falar mais sobre o assunto. Porque, de fato, é um tema que ainda está no submundo, né? Estava na clandestinidade até setembro do ano passado. O médico disse, vamos lá, o que estão falando aqui? O médico, meu sobrinho está no terceiro ano de odonto, trabalha dentro da faculdade, foi diagnosticado com burnout. O médico disse que é normal estudo e muito trabalho. Olha, isso daí... Que é normal? Não, normal não é, porque o que eu entendo, o que a gente entende dentro de saúde mental, é a gente funcionar em equilíbrio. Fato que é difícil a gente viver e manejar todos os estímulos que a gente tem no dia a dia. O trânsito, a cobrança, as contas que chegam no fim do mês, tudo isso é difícil de manejar. Agora, a pessoa entrar em colapso, ela não conseguir sair da cama dela, eu tive pacientes que não conseguiam tomar banho sozinhos. É sério. É uma questão que é diferente de um estresse pontual. Importante. E normal isso, fato, não é. Buscar mais informação, ler mais, ouvir o que essa maravilhosa fala, arroba Isabela Camargo Real, o Instagram dela. Quer divulgar o seu Instagram, doutor? É, Clínica Maia. Clínica Maia é a do doutor Igor. Logo vamos ter um livro e a gente torce para que você volte logo para a telinha. Gratidão, Olga. Posso só falar mais uma coisa? Vale. A gente tem que ter mais acolhimento, partindo dessa mensagem que nós recebemos, a gente tem que ter mais acolhimento para as pessoas com dores invisíveis. Porque é muito mais fácil a gente acolher alguém que está sangrando, alguém que está com uma perna quebrada, porque quando alguém tem fibromialgia, por exemplo, dor na coluna, ninguém está vendo. Sempre a pessoa fala assim, ah, será que não é frescura? Depressão, ansiedade, síndrome de burnout, é só mais de uma dor invisível, que eu estou aqui com muito carinho, respeito e responsabilidade para tirar esse assunto da clandestinidade. Então, temos que ter mais acolhimento para aquela pessoa que está do nosso lado. Você está vendo algo que a pessoa está diferente. Você está vendo que ela está tendo crises nervosas. Prestar mais atenção no rosto. Exatamente. Então, gratidão. Conte comigo. Gratidão você ter vindo. Gratidão mesmo. Muitíssimo obrigada. Sucesso. Abriu um pouco a história, né? Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, doutor. Obrigadíssimo, meu amor. Um prazer. Quando é que você volta para a TV? Acabei de saber que tem um grande amigo meu aqui, que está na direção, quem sabe? Opa! Já fez sua Isabela aqui com a gente na RedeTV? Eu sempre vejo. A gente já foi colega de trabalho. Sabia? A gente já foi. Foi muito legal. Numa outra emissora. Foi bacana. Eu acho que quando o Fabinho, o Celso, aliás, obrigada pelo convite, Celso Tavares, trabalhamos todos juntos na emissora, eu fiquei muito feliz porque eu sempre te admirei. Você é uma luz que precisa iluminar outras. Você também, meu amor. E se Isabela vier para a RedeTV, nossa, eu vou ficar muito feliz. Agora eu vou tentar descobrir quem é esse chefe, esse moço poderoso que é conhecido dela também. Competente, maravilhosa. Olá. Dia do meu querido amigo. Tudo bem? Como vai, Dua Boca? Melhor do Boca. Tudo ótimo. Como é que está o astral para hoje? Ó, estamos numa semana boa, só que...